E não falássemos de Portugal, esta semana Liza Moura, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, sugere-nos como inspiração a polémica identidade gráfica da República Portuguesa. O projeto que trago hoje é o projeto desenvolvido pelo estúdio Eduardo Aires, o desenho da identidade visual do governo, feito em 2023. Eu escolhi este projeto não só pela sua competência formal, técnica, gráfica, simbolicamente extremamente completo, que trabalha tanto a cor, a sua alusão aos símbolos nacionais, nomeadamente a bandeira, como também pelo facto de ter desenvolvido uma tipografia própria, juntamente com o designer Dino dos Santos. A sua abstração formal despoltou muitas críticas, levando à ridicularização do seu próprio desenho de pessoas que diziam ser capazes de fazer o mesmo no Paint. Acabou por questionar também muito o próprio valor de um projeto, por usar dinheiro público, levando ao questionamento do que é verdadeiramente o valor de um projeto de design. Acho que é uma questão extremamente necessária nos tempos que correm, e de questionamento daquilo são os símbolos que nos representam enquanto coletividade, e enquanto designers acho que temos um papel a assumir nesta reconstrução.